Fala galera, Wagner Cavalcante diretamente do programa 100% Motor. Eu estou vindo aqui com uma dica para vocês aí, reparadores automotivos de todo o Brasil. Nós tivemos um caso aqui em São Bernardo do Campo, numa oficina aqui do nosso amigo. Um cliente dele estava tendo um problema com o Citroën C3, ano 2008. Esse carro não estava engatando a ré. Então o que acontece? Foi levado o carro na oficina e foi verificado, foi feito um diagnóstico, na qual foi notado que o cabo do câmbio estava com problema. Aí que vem o problema. Trata-se de um veículo francês e esse cabo não encontrava no mercado de maneira alguma. Pesquisando, fomos atrás, achou um cabo do mercado de reposição. Foi feita uma pesquisa e chegamos à conclusão que é um cabo de excelente qualidade. Nós vamos mostrar para vocês aqui o processo de instalação desse cabo. Valeu gente! Bom galera, estamos aqui, agora vamos fazer o serviço do carro, vamos fazer a troca do cabo. É muito importante vocês usarem uma ferramenta para fazer uma alavanca para não donificar o terminal. Então bora lá! Então galera, se atentem a um pequeno detalhe. O cabo original, ele já vem com a regulagem automática. Aqui como o nosso cabo aqui é um cabo de reposição, então você vai lá dentro fazendo a regulagem, marcha a marcha. E beleza! Então faça a regulagem manual no caso do cabo de reposição. Então faça a regulagem manual no caso do cabo de reposição. Fala galera! Como vocês viram aí, foi feita a substituição do cabo. Resolvido o problema do veículo, fizemos os testes de rodagem e o cliente ficou satisfeito. É isso aí galera! Quer qualidade? É tuba! Esse cabo de reposição que supriu as necessidades. Aqui embaixo, procure um distribuidor em sua cidade. Acesse o site da tuba. Valeu gente! Um grande abraço!